É, chegou a hora das tão desejadas trouxinhas de brócolis com palmito e eu convidei alguém aqui muito especial, alguém muito divertido, que você já tá acompanhando também o programa que ele faz. André Leite, chega aqui. Oi, Teru. Vem cá, prazer em receber você aqui hoje. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo joia. O André tem apresentado o programa Bom de Bíblia, uma novidade aqui na TV Novo Tempo. Tá sendo muito legal e a gente tem visto não só a criançada, a rapaziada, a meninada se divertindo, mas os adultos curtem muito, viu? Com certeza, com certeza. É um programa inclusive pensado pros adultos, mas obviamente as crianças acabam acompanhando porque ele é interativo, né? Uma coisa nova dentro da nossa grade de programação. A gente tem um game show, só que focado obviamente no estudo da Bíblia. Então é interativo. Os participantes estão ali respondendo entre eles as perguntas e tentando acertar. Só que o pessoal de casa também... A gente de casa torcendo, querendo responder junto. E responde junto. E tem aquela coisa, né? A pessoa responde e fala, ah, essa daqui é muito fácil. Ele vai acertar. Aí a pessoa erra e você fala, não, mas isso aí tava muito fácil. É gostoso demais. Sim, então é legal. É legal essa interação com o pessoal. Me fala de onde surgiu essa ideia, nasceu do seu coração, a sua cara, né? Então a gente já sabe que... Olha, quando a gente tava pensando em várias coisas pra essa grade nova da televisão, a gente pensou, bom, a gente precisa de uma coisa interativa. Tá no prime time da TV, né? É nove da noite, o programa começa, é exibido de segunda a quinta, nove da noite. Então precisa ser uma coisa que chame a atenção das pessoas, que seja interativo, mas ao mesmo tempo que tenha conteúdo. E um conteúdo muito relacionado com os princípios aqui. Com o que, na verdade, move a TV Novo Tempo. Exatamente. Então a gente é uma televisão que fala de princípios bíblicos, né? Aqui no Vídeo Saúde, no Bom de Bíblia, em qualquer programa. Então a gente queria falar sobre alguma coisa que tivesse um conteúdo bem profundo. E nada mais profundo do que poder estudar a Bíblia. Só que dessa maneira, de uma forma interativa. Então surgiu daí, a ideia é, bom, então a gente quer poder fazer interatividade com o público e ao mesmo tempo ter uma coisa diferente. Então tem tudo isso envolvido no meio e o pessoal acho que tem gostado, tem participado e acima de tudo tem aprendido mais sobre a Bíblia junto com o programa. Agora é o seguinte, a correria dele é grande, porque ele tá aqui todas as noites, às nove da noite, é isso? É isso, de segunda a quinta, nove da noite. Nove da noite, então tem que ter pique. Por isso a gente trouxe ele aqui, pra saber um pouquinho mais desse programa tão legal e também pra que ele experimente uma receita toda saudável. Mas eu quero que você aí em casa faça também, porque como você viu aqui, é uma receita de família, uma receita de festa, uma receita divertida. Então pode levar toda a família pra cozinha pra fazer essa receita. E Leite, eu sei que você cuida da saúde. Você veio aqui uma época que você falou pra mim que tava tentando engordar. É verdade. Você é uma raríssima exceção. Como é que tá a sua saúde? Olha, eu tô tentando me cuidar e, assim, bom, sempre tentei me cuidar, mas eu sempre te vi abaixo, né, do IMC que fala, né, que é o índice de massa corpórea e tal. E quando você tá fora da curva certa, você fica, às vezes, com a possibilidade de ter algumas doenças, né, mais fácil ter diabetes, entre outras coisas. Então eu busquei, pelo menos, chegar dentro do meu IMC mínimo aí pra minha altura. E aí, busquei um nutricionista, um que vira e mexe aparece aqui no vídeo de saúde Ricardo Vargas. Sim, opa! Ele me ajudou e foi muito interessante porque o que acontece? Ele me passou uma dieta, então, basicamente, eu consegui ganhar um bom peso aí. Em alguns meses, ganhei praticamente 9, 10 quilos. Que legal! E, assim, mistura de alimentação com exercício físico, né? E o que é muito interessante, falando da questão do Ricardo Vargas, é porque, geralmente, o pessoal que tá aí em casa, se for procurar um nutricionista pra ganhar massa, né, pra ganhar peso, muito provavelmente o nutricionista vai falar pra você comer 6 vezes ao dia. Vai falar, olha, come de manhã, aí você come um... Aí vai dar um cafezão na manhã pra você. Aí você come um lanche entre o café da manhã e o almoço, enfim. Só que, quando eu cheguei no Ricardo, eu já tentei esse tipo de dieta no passado com outros nutricionistas. E não ia pra mim, porque o meu estômago ficava muito cheio, eu não conseguia. Dava 3, 4 dias e eu não conseguia mais comer. E aí, falando com o Ricardo, eu falei sobre isso e ele falou assim, olha, realmente não é legal isso pra você, mas não é legal pra ninguém você ter muitas refeições ao dia. Por quê? Você pode até conseguir ganhar peso. Tem muita gente que ganha peso assim, só que isso não é saudável. Por quê? Porque o seu estômago não tem descanso. Você come de manhã, aí na hora do intervalo, enquanto ele tá fazendo a digestão pra você almoçar, você já colocou mais comida. Aí chega na hora do almoço, você colocou mais comida. Aí no meio da tarde... Sobrecarrega o sistema digestório. Então, nesse caso aí, foi bastante positivo, porque eu tô conseguindo ganhar uns quilinhos e ainda permanecer saudável. Não é toda gente não, gente, que chega aqui dizendo que ganhou quilo com um sorriso de orelha a orelha. Ele tá bem, porque realmente ele precisava manter, manter-se saudável, não é nem por estética, né Leite? Não, não, por uma questão de saúde mesmo. Mas ficou bem, ficou bem pra você, tá? Obrigado. Bora pra receita, Leite, você vai fazer essa receitinha pra Miguel? Eu vou tentar aí, Miguel e minha esposa, vamos ver, quando ela tá lá em casa, eu fico de assistente, vamos lá, vamos ver se eu apanhei. Então tá bom, se ele lavar a louça já tá valendo, né não, gente? Ó, você vai precisar do seguinte, pra trouxinha de palmito e brócolis. Duas xícaras de farinha de trigo, tô fazendo a massinha. Uma colher de chá de fermento químico, também tô usando 100ml de leite de coco, aquele do mercado mesmo, pode usar, meia garrafinha. Um quarto de xícara de água, sal e azeite pra preparar essa massa. Pro recheio, é óbvio que você pode fazer o recheio da sua preferência, mas esse aqui ficou muito especial, muito bom. Então vem cá, aproveita pra você tentar copiar esse aqui, porque vai valer a pena. Eu tô usando um vidro de palmito, também duas colheres de sopa de farinha de trigo, um pouquinho de leite vegetal, pode escolher um da sua preferência, só que não pode ter açúcar e nem baunilha, tá? Uma xícara de brócolis, já comprei aqui aquele congelado, pra facilitar a vida. Qualquer temperinho desidratado, eu tô usando orégano e também um temperinho chamado chimichurri sem pimenta. Você pode usar alho, cebola, o que você quiser. Sal, azeite pra finalizar e um manjericão fresco, pra dar aquele gostinho especial. E eu começo preparando, acho que eu vou fazer primeiro o recheio, porque ele dá uma esfriadinha, fica mais fácil. Então aumento aqui, é muito fácil fazer esse recheio, porque... Até eu consigo fazer? Com certeza! Porque se é muito fácil, até eu consigo fazer isso aqui, porque eu sou pesca numa cozinha. Quando finalizar o... Mas agora eu tô gostando bastante de comer, então... Então você tá se interessando um pouco mais. Ó, vou colocar um pouquinho de azeite. E vou fazer uma farofinha. Quando a gente faz molho branco, é importante a gente refogar alho, cebola, se você estiver usando fresco. Como eu não tô usando, eu tô usando desidratado, então eu não preciso refogar. Mas eu posso refogar a farinha com um pouquinho de azeite. Eu faço uma espécie de farofinha aqui, olha. E vocês viram que eu usei cerca de duas a três colheres de farinha? É o suficiente. Essa tostada que a farinha ganha aqui, é um segredo bem bacana pro recheio não ficar com aquele gosto de farinha. Ó, então ele só dá uma leve tostada. O fogo tá alto agora, mas vou deixar até médio. Agora eu vou diluir isso aqui com um pouco de leite. Gente, tô usando leite vegetal, você pode usar leite de soja sem sabor, sem açúcar de preferência. Você pode usar leite de coco, leite de aveia também fica muito bom. Eu prefiro não usar leite de vaca pela gordura e também porque leite de vaca, gente, não anda muito bom não pra gente consumir. Deixa lá pro bezerrinho. Olha aqui. Você pode usar leite de amêndoas também, se você fizer em casa. Leite de amendoins fica ótimo. É só bater no liquidificador, se quiser a receita pode pegar lá no blog, novotempo.com.br, vida e saúde. Tá vendo que ele já tá encorpando leite, ó? É, tô vendo aqui. Ele engrossa rápido, vai ficar tipo de um mingau. Aí eu coloco os temperinhos. Não tem problema que ele tá empelotadinho não, a gente já vai tirar essa diferença. Orégano, chimichurri, você pode usar um pouquinho de sal. Ele vai criando uma consistência. Ele vai criando esse creme. A televisão não sai cheiro, gente, mas o cheiro tá ficando bom aqui, viu? O cheiro fica ótimo. Os temperos fazem toda a diferença pra ficar com um cheirinho bom, né? E a comida vegetariana, ela precisa desse incremento dos temperos. Se a gente economiza nos temperos, fica aquela comida sem graça. E a gente tá querendo sabor, a gente tá querendo saúde, na verdade, mas cheia de sabor também. Não dá pra ficar aquela coisa sem graça. Por favor. Temperei com um pouquinho de sal. Agora eu vou deixar bem baixinho. Leite, você conhece manjericão? Conheço, nossa, adoro o cheiro. Você pode colher um pouco, duas folhinhas aí nessa hortinha, por favor? Eu vou ter que ir pelo cheiro, tá? Porque às vezes só de olhar... É esse aí que tá bem na sua frente. É esse aqui mesmo, né? Isso. Pega três folhinhas já é o suficiente. Vou pegar três folhinhas aqui. Olha como é que tá esse creme pro recheio da trouxinha que a gente tá preparando aqui hoje no Vida e Saúde. Vem cá, dá uma olhadinha na consistência disso aqui. Esse é o creme base pro recheio. Essas três folhinhas, tá bom? Maravilha. Vou só dar uma enxaguada. E você viu, Leite, que a gente tá com esse quadro Minha Horta na Cidade? Tá estimulando muito. A minha esposa tem uma hortinha lá em casa. A gente não mora em apartamento, né? A gente mora em casa mesmo. Mas a gente tem um espacinho lá, uma hortinha. É muito grande, assim. Também é um espacinho mais ou menos isso aqui que a gente tem aqui. Eu não tenho muita noção de tamanho, mas deve ser um metro e pouco. Sim. E ela planta ali. Ela planta manjericão, ela tem hortelã, tem... Acho que... Como é que é? Chá, capim, cidreira também. Tem umas coisinhas lá que vira e mexe ela pede pra eu fazer exatamente o que você pediu. Vai lá pegar o negócio lá. Eu vou lá e pego. É o assistente da Miguel. Grande beijo pra Miguel. Aliás, eu quero que você traga a Miguel aqui qualquer dia fazer comida comigo, hein? Um dia eu trago aqui. Ela é uma cozinheira de mão cheia. Ela é mesmo. A Miguel é produtora do Anjos, programa que você já conhece aqui da Novo Tempo. Que passa logo depois, agora, né? Nessa grade nova do Bom de Bíblia. Vocês estão na sequência. Nove às nove e meia. Nove e meia da noite começa o Anjos da Esperança. Anjos da Esperança. Olha aqui, eu tenho palmito. Agora, pra finalizar. Percebam que eu não fiquei refogando o palmito. E vou colocar o brócolis e o palmito por último. Vou até dar uma repicada nesse brócolis, porque ele tá grandão. Porque como eles já são molinhos, eu não quero um recheio todo espatifado. Então, eu vou deixar ele pra colocar por último, pra só agregar ali. Vou dar uma repicada aqui. Uma dica legal pra quem tem pouco tempo na cozinha, é preparar esses recheios, de repente, no domingo. Ou uma quantidade maior e congelar. É o que a minha esposa faz. Todo domingo, ela faz a nossa marmitinha da semana. Olha só. Durante o almoço da semana, a gente come aqui na Novo Tempo, né? Tem um restaurante. Mas, à noite, quando a gente chega em casa, pra comer mais saudável. Não tem que ficar comendo fast food e tal. No domingo, ela já faz todo o nosso cardápio da noite, né? Do jantar. E ela deixa congelado. E aí, pra gente poder comer durante a noite, fica mais fácil, né? Muito legal essa ideia. Você aí que tá assistindo a gente, que de repente precisa de uma forcinha pra mudar os hábitos. Essa é uma ideia bacana. Tira um dia da semana pra cozinhar, fraciona, congela. E aí, você vai ter facilidade no dia a dia. Olha que legal que ficou. Ficou cremoso, colorido. E cheiroso. Só que você aí de casa não sente cheiro, só eu. Mas você vai sentir aí na sua casa. Partindo pra massa, eu desligo isso aqui. E vou fazer... Olha, é uma mistura muito simples. Eu preciso de três colheres de azeite. E... Vou usar aqui mesmo nessa vasilha. Vou usar a colher de mamãe, tá? Pra ficar uma massa bem assim... Generosa. Um pouquinho de sal pra temperar. Desculpa a minha ignorância, mas o que é a colher de mamãe? Uma colher mais generosa. Ah, entendi. A gente tinha o Felipe fazendo vida e saúde há uns anos atrás e ele falava, colher de mamãe ou colher de sogra? Ah, entendi. Não, não é o seu caso, né, Leite? Não, minha sogra é ótima. Um abraço pra Dona Maria, minha sogra. A minha sogra também é colher generosa. Faz chipa. Então, quando eu coloco uma colher generosa, é uma colher de mamãe. Colher de mamãe. Olha aqui. Vou usar esse termo com a minha mulher lá em casa agora. Ó, eu faço a farofinha de novo, Leite, e adiciono, então, os demais ingredientes. Já coloquei sal, azeite, farinha. Agora eu tô colocando fermento. E eu vou, então, finalizar colocando a parte líquida. Vou colocar o leite de coco com água. Vai dar quase um copo de leite, olha, na verdade, três quartos, né, de xícara. E aí é só colocar aqui, pra isso aqui virar uma massa. Hum, acho que eu vou precisar de um pouco mais de farinha aqui pra dar ponto. Porque a minha colherada foi maravilhosa aqui. Eu sou seu ajudante, então eu vou pegar a farinha pra você, Teru, tudo bem? Pega, por favor. Então eu vou pegar a farinha pra você. É o que eu faço em casa. Minha mulher fala, ó, tá faltando isso. Aí eu corro no supermercado e compro, entendeu? Aqui eu não vou precisar comprar, porque o pessoal da produção do programa já traz. Ah, já tá tudo certinho aí. Já compraram aqui pra gente. Então vai colocar um pouco mais de farinha. Mais um pouquinho. Aí, tá ótimo. Gente, eu coloco aqui, agora é mão na massa, leite. De verdade, a gente vai abrir essa massa, deixar no ponto. Eu acho que vou, talvez, até usar um pouquinho mais de farinha, viu? Ah, é? Então vou pegar mais farinha aqui. Pode deixar por aqui, não tem problema, não. Vou pegar mais farinha pra você aqui. Pode colocar aqui. Agora deu. Deu? Pode deixar aqui, quem sabe, né? Se precisar mais, tá aqui já. Ó, vou fazer essa massinha até ficar no ponto de eu poder abrir com o rolo. Aqui é mais fácil da gente mexer. Tá vendo que ela fica macia, bonitona? Tá ótimo. Aí, gente, eu pego essa massa, vou fazer uma pequena parte aqui pra você ver como é que vai preparar, ficar com esse formato bonitinho de trouxinha aí, leite. Eu enrolo a massa, passo bem na farinha. E vou abrir essa massa com um rolo. Aqui tem um espaço. Ó, eu não preciso deixar ela muito fininha, não, leite. Olha só que legal. Eu vou fazer tiras. Olha aqui. É tipo uma pizzinha. Sim. Porque agora o que eu faço, eu vou pegar uma faca e vou cortar uma tira. Então digamos que eu tenha aberto uma grande quantidade de massa. Faço uma tirinha e aí eu uso as forminhas de empada, forminha de cupcake. Tem até aquelas forminhas descartáveis. Vou mostrar aqui pra vocês uma outra opção. Que é baratinho e dá pra ser reutilizado, tá? E aí eu coloco essas tiras aqui dentro. Olha, a minha ficou até um pouquinho comprida. Posso fazer até um pouquinho menor. Coloco aqui. Ó, já tá ficando mais parecida com a nossa receita final. Tá, tá parecida. E aí... Ela não precisa preencher o espaço todo, né? Ela fica com... Eu quero... Fica com uma pontinha pra um lado e pro outro. Engraçadinho. Se você tem criança em casa, você pode deixar a criançada fazer a bagunça. Só não exagera aqui no recheio. E isso a gente coloca numa forma. Tcharam! E a gente faz isso com toda a nossa massa. Vai abrindo, vai estendendo na forminha e recheando pra levar a assar. Aí eu levo isso pra assar. Deixa eu só tirar um pouco dessa farinha aqui. Levo isso pra assar num forno já pré-aquecido. Qual é a temperatura? Tem muita dúvida, né? Marinheiro de primeira viagem que tá começando a aprender a cozinhar, tem dúvida. Sempre 180 graus. E você vai deixar lá até a massinha ficar levemente dourada, como essa daqui. Ok. Então eu vou colocar essa uma aqui só pra gente demonstrar. Mas eu quero mostrar pra você. Olha, o forno já tá bem quente. Agora é ficar de olho. E agora eu quero convidar você pra degustar. Bora? Olha só. E aí fica quanto tempo no forno ali, Teru? 15, 20 minutos até dourar. Vai depender do forno. Geralmente quando eu coloco eu sei quando começou a queimar. Aí eu saio comendo loucamente. Não. Você tá precisando comprar um timer pra sua cozinha. Ou não vou falar nada, porque senão a Miguel vai fazer você comprar um fogão com timer que vai apitar de acordo com o tempo de preparo da receita, viu, Leite? Pode sentar, por favor. Com licença. E eu já se sirvo. Olha aqui. Então isso aqui é uma trouxinha de palmito com brócolis, é isso? Isso. André Leite aqui comigo. Olha, o que eu tô achando interessante é o seguinte. Bom, você sabe essas coisas de cabeça, mas brócolis tem proteína, não tem não? Tem o quê? Proteína. Opa, os leites que a gente tem aqui, leite de coco, a gente tem azeite. Eu que tô querendo sempre ganhar um pezinho a mais, a proteína é ótima. Manda ver. Muito bom. E saudável, né? Saudável, vegetariano, barato, porque a gente usou leite alternativo e delicioso. A gente se despede aqui. Ficamos por aqui. Você encontra com leite todos os dias aqui às nove da noite, no Bom de Bíblia. E tem mais Vida e Saúde pra você amanhã. Tchauzinho e até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.